A gente encerrar, não os festejos todos, mas o dia de aniversário da cidade com esse clima, com essa expectativa muito positiva, tanto do ponto de vista de arrecadação, de público, sucesso de festa, os shows maravilhosos, a cidade se movimentou, foi tudo realmente dentro do que a gente imaginava, uma grande festa para comemorar 147 anos de São Caetano. Tem números, prefeito, da arrecadação? Parciais, né? Parciais. Nós temos um parcial de arrecadação, nós estamos em 16 toneladas, com perspectiva de hoje atingir 20 toneladas, e público nós estamos com 50 mil no Pericles, 25 ontem no Fábio Júnior, expectativa de 35 aqui hoje, totalizando 110 nos shows, mais um circulante do parque aí, estamos falando entre 120 e 130 mil pessoas que passaram aqui pelos festejos no Parque de Comentes, para ver os shows, poção de carro, e aproveitar aí todo o festival gastronômico, enfim, todas as atrações que tínhamos no parque. Tinha uma expectativa, como eu falei já anteriormente, de ter um festejo grande. A gente sempre fez grandes comemorações no aniversário da cidade, a gente gosta de comemorar, né? A cidade é uma cidade, como nós falamos hoje de manhã, é uma cidade acolhedora, uma cidade participativa, então a gente sempre que pode estimular com responsabilidade, com planejamento, a gente faz aí a nossa parte e a cidade sempre responde.